Música Jovem tenta engolir drogas ao ser abordado pela polícia no Santa Helena. Encontro regional dos municípios-sedes de usinas hidroelétricas e alagados é realizado em Araguari com representantes de várias cidades. Oito empresas estão na disputa do leilão para a concessão da BR-050. E você vai ver também, reajuste de gasolina sai até o dia 21 de outubro. É agora no Notícia da Gente. Música Um jovem de 22 anos foi preso ontem de manhã por tráfico de drogas no bairro Santa Helena. De acordo com a polícia militar, durante a abordagem, o rapaz tentou engolir um pacote com nove pedras de craque, além de jogar três pedras da mesma substância no chão. A ocorrência foi registrada às nove e meia da manhã, durante uma ronda preventiva pela rua Elias Peixoto, esquina com a Circular, local bastante conhecido já como ponto de venda de drogas. Um celular, um canivete e dinheiro também foram encontrados com o rapaz. Diante dos fatos, os militares foram até a residência do jovem e após realizarem buscas no quarto dele, localizaram mais 22 pedras de craque. O autor, que não teve o nome divulgado, possui várias passagens pela polícia por tráfico. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. Terça-feira de sol, calor, mas com aumento de nuvens. Pode chover à tarde e à noite. Veja como fica a previsão do tempo em algumas cidades da região. Em Araguari, a temperatura varia de 16 a 31 graus. Em Uberlândia, a mínima prevista é de 18. E em Abadia dos Dourados, a máxima pode chegar a 33 graus. Está marcado para esta quarta-feira, amanhã, dia 18, o leilão que deve determinar finalmente o responsável pela concessão do trecho da BR-050 que liga os estados de Minas e Goiás. O prazo para a entrega da documentação terminou na sexta-feira da semana passada e as propostas seguem sob avaliação. Até então, oito empresas estão interessadas na disputa. O resultado, com os nomes dos aprovados para participar do leilão, deve ser divulgado ainda hoje na página oficial da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. A empresa Campeã será responsável por 436 quilômetros de extensão da BR-050, com início em Cristalina, Goiás, até o município de Delta, na divisa entre Minas e São Paulo. Conforme o edital de licitação, está prevista a instalação de dois pedágios em Goiás e outros quatro no território mineiro, dois deles em Araguari. Apesar de determinar a tarifa máxima de R$ 7,87 a cada 100 quilômetros, os valores devem ser discutidos durante o leilão. A seguir, encontro regional dos municípios-sedes de usinas hidroelétricas e alagados é realizado em Araguari com representantes de várias cidades. E você vai ver também, reajuste de gasolina sai até o dia 21 do próximo mês. É daqui a pouco, não saia daí! Cuide da sua beleza interior, porque da exterior nós cuidamos para você. Conforto, tecnologia, profissionais qualificados e atendimento especializado. Venha fazer uma avaliação adaptada às suas necessidades. Tratamento corporal e facial completos. Bem-estar, harmonia e sofisticação ao seu alcance. Faça-nos uma visita e veja também as novidades na Boutique Espaço Fama. As últimas tendências da moda em roupas, bolsas e acessórios. Clínica de Estética e Boutique Espaço Fama. Porque aqui você é a nossa celebridade. A Clima Clínica de Imagem e seu compromisso de oferecer sempre os melhores e mais eficientes métodos de diagnóstico por imagem. Traz para Araguari o tomografadorizado Brilliance Multi-Slice 16 canais. Exames extremamente rápidos e de alta qualidade. Reconstrução simultânea das imagens em diferentes planos. Clima. Há três anos a pioneira e ressonância magnética em Araguari. A Pé Menor Calçados. Há vários anos atendendo você e sua família em Araguari. Agora está ainda mais completa. Do infantil a moda jovem e adulto, a Pé Menor oferece ainda mais comodidade com a linha de confecções. Venha conferir a variedade e qualidade dos nossos produtos. Trabalhamos com crediário próprio. Faça-nos uma visita. Rui Barbosa, 126 no centro. Telefone 3241-6136. A Pé Menor Calçados. Você merece cuidados especiais. Manicure, pedicure, escova, penteados, alisamento, coloração, corte, hidratação, maquiagem e sobrancelhas. Satisfação, conforto e bem-estar. Março Cabeleireiros. A beleza vista nos detalhes. Rua Natal Mujali, número 85, centro. Telefone 3242-2752. Agora um assunto que vai mexer com o bolso do consumidor. O governo federal anunciou esta semana que deve conceder um novo reajuste no preço da gasolina até o dia 21 de outubro. A data é estratégica para o Palácio do Planalto porque o primeiro leilão do campo de petróleo e gás natural oriundo da camada de pré-sal será realizado pelo governo neste dia. A estimativa é de que o preço da gasolina seja elevado em cerca de 8% nas refinarias até a realização do leilão. O reajuste já foi solicitado formalmente pela Petrobras ao governo e serviria para reduzir a diferença entre o custo do combustível comprado pela estatal no exterior e aquele vendido nos postos de gasolina no Brasil. O martelo está batido em Brasília em relação à necessidade de um aumento da gasolina. Mas segmentos do governo ainda defendem que o reajuste seja repassado ao menos até o fim do ano ou mesmo que seja concedido apenas em janeiro de 2014. O principal argumento neste caso é a inflação. Procurando por uma oportunidade no mercado de trabalho, o Cine em Araguari está com várias vagas em aberto. Veja algumas das disponibilidades para esta terça-feira. Mecânico de manutenção de britagem, auxiliar de administração, consultor de vendas. Vaqueiro, salva-vidas, motoboy e motorista de caminhão. Os interessados devem se dirigir à unidade local do Cine, que fica na rua Virgílio de Melo Franco, número 261, no centro da cidade. A Associação Nacional de Municípios-Sedes de Usinas Hidroelétricas e a Prefeitura de Araguari promoveram ontem, aqui na cidade, uma reunião técnica regional. O evento aconteceu no período da tarde no auditório da CDL. Veja na reportagem. Entre os principais temas discutidos estão a mobilização nacional em Brasília, que será realizada no dia 23 deste mês, próxima segunda-feira, e que deve discutir com os parlamentares a votação de projetos de lei a serem votados no Senado. Na pauta, de acordo com o prefeito de Araguari, a perda e o aumento da arrecadação de compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos, que pode impactar diretamente nas contas dos municípios-sedes de usinas hidroelétricas e alagados. Primeiro, eu queria dizer da importância da Associação da Amuzu para todos nós. É uma associação que está há mais de 20 anos lutando pelos municípios-sedes de usina hidroelétrica e pelos municípios alagados, que são muitos no Brasil todo. Minas Gerais tem uma grande parcela disso e Araguari tem uma das maiores usinas hidroelétricas, que é a de emborcação, além de Capim Branco 1 e 2. Então, hoje nós estamos aqui para discutir um momento muito importante que os municípios irão vivenciar na próxima semana através de dois projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional. O projeto de lei número 93 de 2011, que está no Senado Federal, que discute a divisão de todos os royalties da produção de energia hidroelétrica entre todos os municípios através de FPM. Isso acabaria com todos os royalties de usinas hidroelétricas. Isso é um absurdo, é um projeto proposto pelo senador Magno Malta, talvez numa tentativa de ajudar o Espírito Santo de alguma forma, por causa da questão dos royalties de petróleo, que é infinitamente maior. Nós não podemos nem chegar a discutir essa possibilidade, porque alguma parte somente dos royalties de petróleo que serão divididos entre os municípios brasileiros, não causando prejuízo para os municípios produtores de petróleo, esse prejuízo enorme, como dizem por aí. Agora, o nosso caso é diferente. O nosso recurso é muito escasso. Para se ter uma ideia, Araguari, com toda essa produção de energia elétrica, nós hoje devemos ter algo em torno de 5% da nossa arrecadação total em royalties de produção de energia elétrica. Agora, com o projeto de lei 315, que tramita no Congresso Nacional, nós passaremos a divisão de 45% hoje do município, dos royalties, 45% para o Estado e 10% para a União, isso mudaria para 65% para os municípios, 25% para os Estados e 10% para a União. Isso melhoraria muito a arrecadação dos municípios sede de usinas hidrelétricas e os municípios onde tem território alagado. Isso melhoraria muito a nossa situação, seria recurso para investir em saúde, em educação, algo em torno de 40% de aumento para nós dos municípios sede. A gente sabe que essas discussões não param por aqui, Araguari hoje é sede desse encontro, mas que a discussão vai ser levada a outros âmbitos e outros municípios também. Com certeza, a Muzul está fazendo um trabalho, já que Minas Gerais tem uma importância estratégica, junto à associação, pela quantidade de usinas hidrelétricas que temos dentro do território mineiro, e eu aceitei o convite na próxima semana, estarei como único mineiro assumindo a diretoria executiva da Muzul em Brasília, representando aí Minas Gerais e os municípios de todo o Brasil na associação dos municípios de usinas hidrelétricas. Araguari, então, ganha um braço forte aí nessa luta. Com certeza, para nós é uma honra muito grande estar à frente desse processo todo, que é extremamente importante para a nossa cidade, já que aumentará a nossa condição de investimento em saúde, educação, segurança pública. Nós estaremos buscando o que é de direito dos araguarinos e das cidades que têm usinas e áreas alagadas. A associação responsável pela organização do evento, junto ao município de Araguari, está promovendo uma mobilização nacional. Este foi o sexto encontro regional, onde foram esclarecidas todas as dúvidas e principais pontos a respeito do assunto. Ao todo, são 698 municípios alagados que esperam, na próxima semana, a aprovação ou não sobre as duas PLs. E nós viemos trazer hoje aqui oportunidades aos prefeitos de mostrar a importância e a necessidade de uma união muito forte agora, em virtude de duas PLs que estão acontecendo no Congresso. Uma que vai dar um incremento de 44% da sua receita que ele tem hoje, e a outra que detonaria ele em mais de 99%, dependendo do município, cada um tem o personal distinto. Então, eu acho que é o momento, porque, veja bem, o município, na construção de um empreendimento de geração de energia, o município perde a área pelo alagamento da usina. Então, já se chama compensação financeira pela utilização do recurso hídrico. Então, ele perde a área, ele recebe uma compensação. Agora, ele perdeu a área e vai dividir a receita com todos no Brasil, não é uma situação justa para o município. Então, eu acho que é um momento de mobilização e nós temos certeza absoluta que a gente vai sair muito vencedor em cima disso, e vitorioso com essa mobilização que a instituição está fazendo. Tem sido muito gratificante todas as nossas reuniões e tem sido muito gratificante a associação poder levar os municípios à informação, poder levar os municípios à realidade que hoje estão vivendo. Então, a força política está no município. A gente está dizendo, prefeito, gestor, é o momento de você se unir para ir juntamente aos senadores na próxima semana, buscando a rejeição da 93, buscando a aprovação da 315. Essa é a razão do nosso trabalho e dessa mobilização aqui em Araguari, graças à sensibilidade do prefeito daqui, que nós convidamos os demais municípios circunvizinhos. O que a gente está querendo fazer com essas reuniões regionais? Tentando facilitar a vida do município, estar mais perto para ele buscar essa informação e da importância dele estar em Brasília na semana que vem. Mais de 600 municípios participando em prol dessa causa. Esse encontro que acontece na próxima semana, todos os municípios vão poder participar com a sua representatividade para buscar a aprovação ou não dessa PL. São 698 municípios alagados hoje das usinas que estão em operação. Dessas 698 alagados, são alagados de 195 usinas hidrelétricas. Então, eu acho que esses 698 são mais de 10% dos municípios do Brasil. E o incremento que ele vai receber de 44%, eu acho uma situação muito expressiva para o município, já que hoje os municípios são muito sacrificados com tanto compromisso, com tanta responsabilidade e a receita cada vez caindo menos. Então, agora é o momento. Representantes de várias cidades do país, entre prefeitos, secretários e vereadores dos estados de Minas Gerais, Goiás e São Paulo participaram do encontro ontem em Araguari. O vice-prefeito de Uberlândia também marcou presença, somando força política. É evidente que o encontro nos traz muito esclarecimento, principalmente para a região, porque é uma região de alagados, de municípios alagados. E existem dois projetos de lei tramitando no Senado, que um prejudicaria totalmente a região e a outra acrescentaria algum pouco de receita para os municípios. Receita essa que ela pode, até dependendo do município, acrescentar novas escolas. E um projeto de lei faz com que você perca 90% da receita. Então, foi muito esclarecedor. Eu parabenizo a associação, a Muso, pelos esclarecimentos que vem trazendo a região. E a expectativa para a próxima semana Uberlândia estará firme? Certamente que sim, que estaremos lá em Brasília, representando o município, pois é a hora de 698 municípios lutarem pelos seus direitos, visto que hoje a municipalização de todos os mobiliários sociais vem aumentando ano a ano. E a receita sempre ela dividindo num bolo em menor quantidade. O Notícia da Gente fica por aqui. Na próxima edição eu volto com outras informações. E você, é claro, é o meu convidado. Eu espero você. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho